Queira, vamos arrumar isto, vamos arrumar isto, vamos ao trabalho de amor. Anda comigo que eu vou-te ensinar, este Kuduru, este Kuduru, a festa nossa vamos sorrir e dançar, este Kuduru, este Kuduru. Vem para a festa que eu sei que vai-te estar, trás, 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 as palminhas vão bater, mexe a cintura para o lado e para o outro, trás, 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 a bundinha vai mexer. Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás, mexe a bundinha, eu sei que és que faz, dá um passinho à frente, dá um passinho atrás, levantei a mãozinha, é assim que a gente faz. Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás, mexe a bundinha, eu sei que és que faz, dá um passinho à frente, dá um passinho atrás, levantei a mãozinha, é assim que a gente faz. Anda comigo que eu vou-te ensinar, este Kuduru, este Kuduru, a festa nossa vamos sorrir e dançar, este Kuduru, este Kuduru. Vem para a festa que eu sei que vai-te estar, trás, 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 as palminhas vão bater, mexe a cintura para o lado e para o outro, trás, 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 a bundinha vai mexer. Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás, mexe a bundinha, eu sei que és que faz, dá um passinho à frente, dá um passinho atrás, levantei a mãozinha, é assim que a gente faz. Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás, mexe a bundinha, eu sei que és que faz, dá um passinho à frente, dá um passinho atrás, levantei a mãozinha, é assim que a gente faz. Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Remexe a bundinha, eu sei que és capaz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Levantem a mãozinha e é assim que a gente faz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Remexe a bundinha, eu sei que és capaz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Levantem a mãozinha e é assim que a gente faz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Remexe a bundinha, eu sei que és capaz Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás Levantem a mãozinha e é assim que a gente faz Dá um passinho à frente Oh yeah! Filipe Sequeira. Olá, Filipe. Está tudo bem? Bem disposto? Isso é que é dançar, isso é que é passinha à frente e atrás. É para queimar as calorias. Já vi que sim, não precisa, parece-me bem. Olha, diga-me cá uma coisa, como é que está a ser o verão e a estrada e os coceres? Está a ser fantástico, é o meu segundo verão. Tenho uma agenda muito boa, amanhã vou estar... É o segundo, olha-lhe para dois anos, cresceu muito. É um bocadinho tão grande. É das sapatilhas. Exato. Tem corrido muito bem, agradecer-te todas as produções de televisões também, que têm apostado também e me têm convidado também a estar aqui hoje. Também é um dos motivos que as comissões também fazem... Depois acabam por contactar os cantores, claro. E infelizmente está a correr muito bem. Amanhã vou estar em Sobertâmica com sons do Minho, em Mar Canavês. Vai ser uma noite muito boa. No dia seguinte, no domingo, vou estar em Lumiares, na zona de Arma Mar. E vamos continuar dia 5 em Alpalhão, Nisa. Dia 6, basicamente, na minha terra, em Valigem, Lamego. E vamos continuar, até beijos, Alvernoa. Olha, é pesquisarem nas redes sociais do Filipe. Está lá tudo. É verdade. E ele vai dizendo por onde é que vai andando. O Filipe Siqueira, os concertos, as músicas. Ele agora está, aqui está ela, está a promover o seu mais recente trabalho. Portanto, é uma questão de o acompanhar. Viva a festa. E é o que nós precisamos. Quem é que o acompanha em palco? Ora, hoje temos aqui o David nas teclas. Ora bem. Temos aqui o Bruno na bateria, hoje na bateria. E temos o Zé no baixo. E o Zé no baixo, muito bem. Obrigada a todos. Obrigada a vocês. Até já, Filipe. Eu acho que vamos ter qualquer coisa, não é? Vamos, vamos, vamos ter qualquer coisa. Na última vez que estive aqui, não me correu bem. Perdeste-te. Claro. Também estava a jogar contra duas belíssimas cantoras. Mas é o que vai acontecer hoje também. Isso sim, bem, então vamos deixar para... É, é, já vamos ver. O problema é que desta vez vai acontecer a mesma coisa. É, exatamente. Já estou travada. Ora, vamos lá ver como é que correm os jogos daqui a pouco. Obrigada por ter já. Obrigada, até já. Vamos dar início ao momento mais divertido. Não, da nossa tarde não vamos, não. Não, da nossa tarde não vamos, não.